Cobri meu bolo com pasta americana e vou fazer uma técnica perfeita utilizando esse rolo e escolhi a tinta color pink. E olha que são 10 cores. E como fica fácil? Coloquei a tinta color num recipiente, tá? Vou aqui passar o rolo e agora passar no bolo. Somente isso. E aí você vai escolher as melhores posições que deseja fazer no seu bolo. Assim como eu escolhi o pink, você pode estar fazendo essa técnica de diversas cores. E olha que temos 10 cores de tinta color. Agora eu vou concluir meu trabalho. Então, ó, fazendo várias riscas aqui do jeito que vocês quiserem, da maneira que achar que fica mais bonito, mais elaborado. E tô usando aqui tinta color preta. Olha o resultado final desse bolo, super jovem e moderno.